Música Suas capas favoritas, aquelas que você elege como as melhores da história? Um disco pra mim não tem muita história, mas a capa é genial, eu acho muito... Sim, muito, né? A juventude, né? Em cima de uma moto, a vida em duas rodas. Essa capa também, ela é simbora, ela representa alguma coisa que ninguém sabe o que é, mas ela é muito interessante. Minimalismo também, Pink Floyd, a Tom Herf Moller. Capa genial, novos paios. Fantástico. E o Lonnie Justice da Mariah McCary, vocalista. Acho também uma capa extraordinária. E o ápice do minimalismo, em vinil, né? Radioactivity, Kraftwerk. Clássico pra autor-rock. E o que você pode fazer? E o toque do nosso lado, não é? E o que você pode fazer? Não, não é? O que você pode fazer? Não, não é? E o que você pode fazer? Legenda Adriana Zanotto